20 quilos de maconha, uma arma de fogo, um calibre .38, bem municiada, com quatro munições ainda intactas, talvez pelo trabalho rápido da polícia militar, e celulares sem procedência. Essa droga estava dentro dessa bolsa, que agora está vazia, mas antes estava dentro de um quarto, em um dos bairros aqui em Aparecida de Goiânia. E quem fez a apreensão desse material todo foram homens do 8º Batalhão. E o pior, estavam com dois menores, e um desses menores já é um velho conhecido da polícia. De acordo com o relato dos policiais, a abordagem aconteceu em primeiro momento no bairro Rosa do Sul. Quando eles chegaram, visualizaram o carro deixando esse menor em frente a uma casa, entraram nessa casa porque o menor já era conhecido, porque tem passagens, a polícia conhece, e quando entraram na casa, dentro de um dos quartos, estava toda essa droga aqui. Eles não revelam a fonte onde conseguiram essa droga e falam que isso daí era para fazer pequenos negócios aí na cidade. O veículo, ele é clonado e está aguardando aqui para uma perícia mais aprofundada, para a gente descobrir quem que é o real proprietário desse veículo. Esta arma aqui, calibre .38, estava em um apartamento que um desses menores mora e mora com os pais. Nos dois casos, os menores moram com os pais, os pais sabiam e não quiseram nem acompanhá-los até a delegacia. O que os pais falaram aos policiais? Dizem que não davam mais conta e que eles estavam entregues aí para a justiça, para que a justiça possa proceder à forma legal de apená-los ou de dar um jeito. Haja vista que eles alegam não dar mais conta.